Galera, seguinte, pra quem não viu os últimos vídeos, o Bruno veio trabalhar comigo e o Boto falou pra mim que é um péssimo negócio. Cara, é uma bomba relógio, tá? Pra explodir em qualquer momento aqui. Você quer? Não, cala tua boca que eu vou te dar um soco na boca. Eu não admito que esse corredor de madeira, vem querer falar coisa de mim aí, tá? Eu não gosto de você, tá? O bigode foca. Seguinte, eu vou falar a real, esse cara aí é uma bomba relógio, ele aplica a bomba. Tem dia que ele não tá bem na cabeça, ele que agrediu, já me agrediu. É, é verdade. Ele me agrediu que eu sumo, esses dias eu tava até amar, agora saiu porque eu falei também, mas é o seguinte, esse cara aqui, ó, não presta. Isso aí, sumiu a marca também. Mas ele toma uns negócios, ele pira o cabeçom, cara. Ele altera o humor. Tu sabe disso, né? Na real, tu já foi pra balada. O Bruno acabou de se contratar, não tem nem três horas, já trouxe o Boto aqui, os caras botaram a arma na cabeça da minha mãe. Vão assistir, vai assistir o vídeo do Boto, vai assistir o vídeo do... não sei se eles gravaram, enfim. Ó, foi uma coisa horrível. E agora, eu preciso ver se realmente o Bruno é um cara leal. E qual que é a nossa ideia? Nós vamos falar mal do Renato na frente dele. Mas é pra todo mundo entrar, velho. Não, deixa comigo, assim, sai fora, bicho. Deixa eu ver, claro que é... É brincadeira. É brincadeira, é todo mundo que gosta do Renato, eu sou amigo dele, todo mundo aqui vive com os caras. Então, assim, é só de sacanagem. Mas é pra gente ver, porque se o Bruno falar mal do ex-patrão dele, quem dirá do patrão atual? Aqui, ó, eu, entendeu? É verdade, não, eu tô com cem, mano, vamos mudar. Eu tenho certeza que ele vai falar mal do Renato, certeza. Bom, chega aí, rapidão. Que menino perturba esse rapazinho aí. Eu tenho certeza que você vai falar mal com esses caras aí, mano, esses caras não é confiável. Eu tô ligado, Esquilo, mas eles já estão aqui, já fizeram cagado, minha mãe já tá cagando de medo lá em cima. O que é um peito pra quem tá cagado, né? Toma cuidado, mano, pelo amor de Deus, não dá confiança pra esses caras. Se o Bruno falar mal do Renato, já era. A primeira coisa é lealdade, né? É, exatamente. Então, bora. Irmão, deixa eu te falar, se você se considera como um cara de sorte, eu vou te falar um lugar que se você tiver sorte, tu vai forrar, meu amigo. A Blaze, pra quem não sabe, é uma plataforma de jogos onde você aí tem chance de ganhar dinheiro jogando, se divertindo. Mas é claro, jogando com responsabilidade somente se você for maior de 18 anos. A Blaze, você coloca dinheiro de verdade e, assim, pode sacar muito dinheiro de verdade. Às vezes com 50 reais, você vai somar 500 mil, enfim, o céu é o limite. Mas nem tudo na vida são flores, meu amigo. A Blaze que você pode ganhar, você também pode perder. Por isso que é muito importante só depositar na Blaze aquele dinheiro que não vai te fazer falta, caso você perca. Pagou todas as suas contas no mês, já derrubou a neca gata, já testou o que você queria, às vezes sobrou, sei lá, 100 reais, 50. Você vai gastar com alguma bobagem, velho? Às vezes vale a pena tentar a sua sorte. Porque uma dessas, meu amigo, você consegue transformar esses 50 mil, 2 mil, o céu é o limite. Eu vou mostrar pra vocês hoje que isso é possível, tá? Bom, gente, vamos lá então. Vamos jogar aqui um novo modo de jogo da Blaze que é o Coin Flip. Eu tô com 500 reais que eu coloquei da minha própria bolsa. Vou botar 8x aqui e vou deixar aqui no 5x mesmo. Vamos colocar a quantia de 150 reais. E vamos escolher a cor amarela, moeda de ouro. E virou... Nossa, logo de cara, meus amigos. Olha isso, galera. A gente ganhou. 389 reais. Agora a gente tá com 728 reais. A gente acabou de lucrar 288 reais, assim, questão de seguro, meu amigo. Então por isso que eu tô te falando, se você se considera a cara de sorte, vale a pena tentar, meu amigo. Tem dias bons e dias ruins, né? Mas quando é o dia bom, meu amigo, você forra demais. Vamos jogar um Miners agora. Esse modo de jogo aqui é muito top. Basicamente você vem aqui, coloca o número de minas em 5 e aí você vai jogando. Olha só. Clica aqui em um diamante e quanto mais diamante você achar, mais dinheiro você ganha, tá ligado? Basicamente é um campo minado e você vai escolhendo. O problema só é clicar na bombinha e eu já vou tirar. E olha isso. Isso aqui é 853 reais por duzentão, velho. A gente já praticamente triplicou a nossa grana em questão de segundos, meu parceiro. Aproveitando então que a gente tá com sorte, vamos jogar o outro modo de jogo da Blaze que paga bastante também. Mas esse aqui você tem que ter muito cuidado, que é o Crashzinho. Bom, gente, vamos lá então. Vamos clicar aqui em Crash. Vamos colocar aqui, ó, duzentos reais. Vamos clicar aqui em começar o jogo. E agora é hora de esperar. Minha meta é dois mil. Você sabe que sempre eu gosto de quatro e clicar no dinheiro, tá? Mas vamos ver se hoje vai ser o caso. Se eu perder, a gente vai parar por aqui mesmo. Porque eu já ganhei, já tô no lucro. Então, pra mim, tá com 500, 600 reais aí, já tá ótimo. Mas eu acho que eu vou segurar até 900 reais. Chega a 1.900. Perfeito, galera. Olha isso. 2.221. A gente mais que quadruplicou o nosso dinheiro. Hoje estamos com sorte. Se assim como é, você também quer jogar na Blaze e pra depositar o seu dinheiro é muito fácil, é só clicar no botão de depositar. Clicando nesse botão de melha vai ter vários métodos pra você depositar o dinheiro com o Pix, sensões porcaria, cartão de crédito, enfim, escolha o armário pra você. Só lembrando que o Pix é mais recomendado e cai na hora. E o depósito mínimo da Blaze é de um real, tá bom? Só lembrando pra vocês que a Blaze é somente pra mar de 18 anos e também meus sete meses ao meu código pra receber um bônus de boas-vindas. Onde a Blaze vai dobrar o seu depósito até mil reais e você pode ganhar até 40 rodadas grátis em jogos originais da Blaze. Então, não perde tempo de participar desse bônus muito top. Só lembrando que só deposita na Blaze que o dinheiro não vai te fazer falta caso você perca, tá meu amigo? Você pode ganhar na Blaze mas também pode perder, tá? Uma boa sorte a todo mundo e espero que vocês ganhem muita graça. E aí, né? Beleza? Tudo bom? Ah, eu tô avisando lá. Tudo bom, mano? Tô esperando você falar alguma coisa aí. Ah? Então, é o seguinte, mano. Cadê o Boto? Eu tô aqui, essa casa é muito grande, acabei me perdendo aqui. Já, para eu gravar já. Já terminei já. Terminei o vídeo. Ô meu, esse meu ato não é rascado aí, mano. Viário, não, Boto, você... Você fica fazendo sua palhaçada e todo mundo tá meio junkie. Você é chefe raro já... Você vai ficar soltado por lá de mim? Senta aí, pai. Ó, já foi mandado embora. Mano, eu sou outro amigo, eu vou argentino. Sabe, eu tenho aquele casco pra voa aí, mandado... Eu vou falar da minha avó, gente. Mas vamos fazer uma baguaria. Calma. Você é de uma baguaria também? É, mano. É aquela aldeia de uma coisa? Vai, vai. Você tá com uma baguaria. Tá com uma baguaria. Tô indo uma baguaria. Nossa. Ó, enfim. É o seguinte. Tem um assunto pendente que precisa resolver, velho. Que eu fiquei sabendo que é otário do Renato. Né? Usar lá. Viário. Não, peraí. Vamos, 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 mano. Só tá nojo aqui. Relaxa. Relaxa. Só tá nojo. Não tem ninguém gravando, tá ligado? Vamos fora da verdade. Eu vou falar tudo aquilo que você sempre fala. Fala aqui do seu nome do carro hoje, mulher. Falei o quê, boto? Vai se fudar. Que o Renato te tirou das provas. Ele não tava te dando valor. Eu tô na final do Mustang. Você tá na final, mas você escutou o que ele falou na escolha do líder? Falei nada. Que você tá fora de todas as provas que vai ter. Mas eu posso conseguir reconquistar. Mas você falou o quê pra mim? Eu não te falei nada, diabo. Eu não te falei numa ideia, rapaz. Que falei numa ideia? Eu vou esferrar, ô. Ô, Bruno, não é possível. Não é possível que mesmo depois de ele ter te mandado embora, você vai ficar do lado daquele otário, é? O otário. O Renato é um corzão, cara. Ele te deixou no lixo. Mas ele me tirou no lixo. Ele desolviu você. Ele desolviu você. Ele vai botar cabelo. Não, 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 não. Não, 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 não. Calma aí, peraí. Calma aí, calma, calma, calma. O que que eles falaram pro Lidia? Nós távamos levando ele pro Caiano. Peraí, como assim você tá falando do Lidia? Nós pode ser ele descravinho. Isso, peraí. Não, 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 não. Escravinho o quê, diabo? Eu trabalhava na barbearia, o Renato foi lá e foi lá e pegou a oportunidade pra mim trabalhar. Mas você não falou isso? Quem me mandou embora não pro perder, ele tirou da barbearia lá. Tá, não tô falando mais disso. Eu nunca xinguei ele. Você não falou pra mim que ele mandou me raspar as pernas dele? Uma vez já raspo ele mesmo. Ele falou assim, ah, não, 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 não. Mas foi na resenha, filho. Ah, na resenha, não. A resenha, minha mãe me fez. Aliás, eu mando banho. Esse pá da resenha já tomou, né? Ah, não. Porque eu acho que o Renato é gay, mano. Ué, eu também. Não, mas você nunca demonstrou. Eu nunca vi ele com a mulher, mano. Não, é um problema. Não, é um problema. Mas você acha que você viveu com essa página. Ele nunca demonstrou no final e se perguntei. Eu tenho que defender o vídeo com os mulheres. Pagando, né? A Irene é a dele. Pagando a família, meu povo. Ele nunca me demonstrou seguir, mas se ele foi gay, eu não perguntei. Eu já vi ele. Ele te trocou pelo AQI, pelo Jota. Ele nunca me trocou. Só que eu tava vendo sempre. Não, ele não. Olha, você ficou tentando ver, velho. Olha, você não é mais jovem do Jota também, irmão. Tanto é que você tá aqui agora. É, vai fazer o Lasing Jumps agora com o Jão. Vai lá, pô. Esse bagulho do AQI do Jota, ele me trocou mesmo, mas faz o quê? Mas fala o que você falou pra mim. Você é descartável, irmão. É mesmo? Não, é, ele... Ele não dava o valor pra ti, que você cortava os vídeos do Elite, falava, pô, eu posso... Não, eu nunca falei que ele dava o valor. Ah, então eu sou mentiroso. Eu sou mentiroso. Não, você falou pra mim. Só porque você tá na frente do Jota. Não, eu não falo pra mim. Ele nunca falou, eu nunca falei que ele dava o valor, não. Ó, fala pra mim, o que você acha do Renato? O Renato é da hora, piada. Mano, por Deus, velho, se for acionado, se for acionado, se for acionado. Relaxa, irmão. Não, mas o que é que você tá entendendo do coração, velho? Não entendo se eu tô querendo falar mal do Renato. Eu não tô falando mal, mas... Por que você tá entendendo? Ah, mãe, eu quero ver você lá na casa, lá. O quê? E falando mal do Renato vir pro João. O outro vai sair da casa. Mas eu falei mal do Renato? O quê? Tá falando, eu acho que o Renato é trouxa. Tá, tá. Então a interpretação é intensa. Eu tô falando mal do Renato. Eu tô falando que você tá falando mal do Renato. Não falei nada disso, piada. Eu não falei, eu quero falar isso. Não falei nada disso. Você falou assim? Não falei nada disso. Se o Renato te mandou embora, eu tava na janela lá, você passou, né? Ele não fica mais pronto e descobriu de cobra. Mentiroso do caramba. Eu não falei isso, não. Caramba. Mentiroso. Não falei isso. Você falou assim? Você falou assim? Falso é você que usa a boca. Falso é você. Cabelo falso, olho falso, crítico. Pera aí, galera. Calma aí. Calma. É o seguinte. Se você fala isso da casa do cara que te tirou da barbeira... Eu não falei isso, cara. Faz isso de mim também, mano. É. Eu não falei, não. Eu não falei mal do Renato. Você falou assim? Não falei. Por que você chegou ao Renato de trouxa? Isso não é amigo também? É, eu sou amigo, mas ele fez com essa coisa de trouxa. Mas, não. Mandar embora... É maluco, mano. Você não tem conhecimento. Mas ficar falando mal do cara... O cara nem tá aqui pra se defender. Falei isso na frente dele. Aí que é melhor. Quer que eu liga pra ele? Você fala isso? Liga. 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 Não, né. Estou falando que assim. Quando a gente tá só os amigos, aí a gente pode falar. Não, amigos, amigos. Você falou do Cairo pra mim. Do Cairo? Não falei, não falei nada. Você falou do meu. Olha que caso aqui, parece um negócio, um conte drácula mora aqui. Quem falou isso foi um Lombardi? O que foi foi você, hein. Você falou assim, eu não me parola nem a água que você não tinha. Você não falou isso tudo? Você não vai falar mal do Renato então? Por que eu falaria mal dele? Parabéns, você passou no teste. Seu Otávio. Vai lá. Mas ele falou assim, né? Ele falou mal pra mim. Viado, ele grava infinito. Não era da noite, não. Não, mano. Você tem um carinho pelo Renato, gigantesco, né? Viado, eu juro por tudo, mano. Eu ia ligar pro Renato e ia falar tudo pro Renato. Você tava falando mal dele pro João. Eu ia falar, Renato. O Boté falso tava falando mal de você pro João. E você caguenta, você tá querendo falar? Caguenta o quê? Não, eu ia falar. Enfim, agora chega de brincadeira mesmo. Por favor, você pode vir aqui em casa quando você quiser. Você também, mas sem armas. Eu já vim aqui, pô. Tá com saudade? Sem acabar com a minha mãe. E você, por favor. Quando você for trazer alguém aqui da minha casa... Não, eu não vou mais trazer ninguém. Nem o boto vou chamar. Não, não, peraí. Vai querer mandar até na casa dele agora? Já não chega, ela não é nada. Viu mulher, já? E é o seguinte, ele vai ser responsabilidade tua. Não vai, não. Vai sim. Você falou que controlava ele, Bruno. Sabia que ele tava tão descontrolado. Você chegou e falou pra mim que o João Caetano parece que tem sarna na barba que não ameaça o cabelo. Você falou pra mim. Tá vendo como ele é mentiroso? Ele falou, ele já falou. Foi o João Caetano. Valeu, cara. Falamos, tchau.